Poços foi uma das cidades beneficiadas com duas viaturas para a polícia civil auxiliando ainda mais no combate ao crime Fundamental a gente ter sempre melhorado as condições de trabalho das polícias aqui nós somos privilegiados, temos tanto a polícia militar, civil, rodofiária, corpo bombeiros enfim, todos bem equipados aqui com um número bom de efetivo prestam um grande serviço aqui para a nossa cidade e para a nossa região e isso só vem reforçar ainda mais essa qualidade de serviço para que eles possam ter melhores condições ainda de trabalho gerando mais segurança para nós, mais tranquilidade para a nossa população vem numa boa hora, numa ótima hora, espinal de ano, movimentação etc e aparelhando nossos homens da civil, nossos investigadores, delegados, funcionários da civil dando para dar maior apoio e maior segurança para a gente nós só temos a agradecer Uma viatura será para a cidade de Botelhos, onde vai ser mais uma ferramenta de trabalho com mais conforto e segurança para a polícia civil Esse foi um ótimo recurso que nos foi disponibilizado lá para a delegacia de Botelhos com certeza essa viatura será muito bem empregada nós para o serviço do dia a dia necessitamos desse tipo de instrumento de trabalho e com certeza vai ser mais um benefício para a delegacia de Botelhos e por consequência para a comunidade daquela região toda A prefeita de Andradas, Margot Pioli, ficou satisfeita com a aquisição do veículo pois irá agregar mais segurança a todos os andradenses Mais um equipamento dessa qualidade só tem a ajudar e a gente espera e agradece ao governador Romeu Zema ao deputado Tramonte que eu tenho certeza que tudo isso contribuirá para a questão da segurança na nossa cidade Com investimento de mais de 300 mil reais esses veículos substituirão outros que não estão em boas condições de trabalho Olha, são cinco veículos que estão sendo entregues hoje adquiridos por meio de emendas parlamentares indicadas aí pelo deputado Mauro Tramonte Então nós conseguimos executar a aquisição serão duas aqui para Poços de Caldas também uma para Botelhos uma para Andradas e outra para Campestre É um conjunto novo de carros que implicou aí no investimento de digamos mais de 350 mil reais e que reforma, substitui outros que não estão apropriados para o trabalho da Polícia Civil Então isso é muito importante porque renova a nossa frota dá melhor condição de trabalho para os servidores para os servidores e aí lá